Olá alunos, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de ciências do quarto ano e hoje nós vamos falar sobre o saber científico e o saber popular, o conhecimento popular. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Identificar conhecimentos populares em sua relação com as pesquisas científicas, discutindo a cultura local e sua influência na sociedade. Em nossa primeira aula nós entendemos o que é saber científico. Então na nossa primeira aula nós falamos sobre ciências e entendemos que o saber científico é produzido através de um método. Ele precisa seguir um método para ser considerado científico. Então a observação científica vai observar o ambiente, vai observar os fenômenos, vai observar os problemas, formular hipóteses sobre esses problemas ou sobre explicação de fenômenos que acontecem na natureza. Depois ela vai testar, vai fazer ali as teorias, observar as evidências para fazer as teorias, para formular as teorias científicas. E é isso que a gente considera saber científico. No entanto, hoje nós vamos entender também o saber popular, o que a gente chama de senso comum. O que é isso? O que é conhecimento popular? O conhecimento popular ou conhecimento comum é aquele que é adquirido de forma espontânea através da observação do ambiente. Difere completamente do conhecimento científico, pois não depende de um método para ser adquirido. Então, são aqueles saberes que as pessoas vão adquirindo pela observação do dia a dia. Olha, isso me faz sentir bem, isso não me faz sentir tão bem. Ah, eu passo babosa, que é a aloe, aquela planta, né? Aquela planta pontudinha, que parece que tem uma gelatina lá dentro. Eu passo no cabelo e o meu cabelo fica bonito. Aí a pessoa vai e conta para outra pessoa. Olha, eu passo a babosa no cabelo. Você quer uma mudinha para você plantar na sua casa? Isso é conhecimento popular. A pessoa usou, passou no cabelo, viu que ficou legal, fez bem para o cabelo dela e ela vai passando, vai indicando para as outras, né? Ah, um chá. Tem chás para tudo no conhecimento popular, na sabedoria popular. Ah, eu estou com uma indisposição, meu estômago não está legal, toma um chá de boldo. E aí as pessoas vão passando esses conhecimentos com base no que eles aprenderam com pessoas que já testaram ou com base do que eles observaram no seu dia a dia mesmo. Esse tipo de conhecimento pode ser empiricamente comprovado, mas não científico. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia, que não tem comprovação científica nenhuma. Quando a gente fala do saber empírico ser testado e do científico, como que ele é testado também, às vezes a gente pode gerar uma confusão aqui. O saber empírico, ele é testado, mas ele não é testado com rigor científico. Então, a minha amiga usou a babosa no cabelo dela e o cabelo dela ficou bonito naquele dia. Aí eu usei e foi muito bom para mim também. E aí eu fico achando que a babosa é bom e a gente tem prova disso, porque a minha amiga usou e eu usei. Se a gente quiser considerar isso cientificamente, o teste não pode ser apenas em uma pessoa. Ah, eu tomei o chá e o chá me deixou super bem. Ou eu passei a babosa no cabelo e ficou bonito o meu cabelo naquele dia. Isso é empírico, é da observação do nosso dia a dia. Alguém fez, alguém viu, achou que o resultado foi bom, eu vou lá, faço também, acho que o resultado é bom. Isso é empírico. A ciência quando testa, ela testa em grupos grandes de indivíduos, ela tem um rigor para fazer esse teste. Esse teste tem que poder ser repetido por outros cientistas, dando o mesmo resultado, para que ele seja confirmado. É diferente do saber popular. As vezes é chamado de senso comum, pois é composto pelas crenças que todos os membros de uma comunidade compartilham e são consideradas verdadeiras, lógicas, prudentes e válidas. Aqui a gente tem várias crenças, várias coisas que são passadas de uma pessoa para outra, né? Então, as vezes a gente vê pessoas que cobrem o espelho quando está tendo uma tempestade, para se proteger dos raios, por exemplo. Isso não tem nenhuma comprovação científica. Mas as pessoas acreditam que isso pode proteger e isso acaba se tornando uma crença popular, uma crença de várias pessoas. Quando as mulheres tinham filhos, né? Antigamente, há bastante tempo atrás, às vezes o parto podia ser perigoso para a mulher. E aí, ela podia ter hemorragias, ela podia até falecer, né? Por consequência do parto. Então, as pessoas acreditavam que a mulher ia ficar mais forte, que ela se protegeria, né? Dessas hemorragias, dessas complicações depois do parto, se ela comesse uma canja de galinha, por exemplo. Ou então, essa mesma mulher, para poder amamentar os seus filhos, as pessoas acreditavam que ela deveria tomar canjica, comer uma série de alimentos que quando a mulher tem filhos, ela vai escutar de outras pessoas. Olha, come isso para dar leite, come isso para o seu leite ficar forte, né? Então, isso tudo é sabedoria popular. Algumas coisas vão sim funcionar, outras não, outras não têm comprovação científica, né? Muitas coisas que são indicadas para a mulher nesses períodos, né? Depois que ela tem o filho, enquanto ela ainda está amamentando, são coisas que funcionam, mas não pela explicação que as pessoas davam popularmente. Às vezes, é simplesmente a hidratação, né? A quantidade de água que tem ali naquele alimento, ou de calorias que vai ajudar na produção desse leite. Mas isso são coisas que as pessoas, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, né? Da civilização, da humanidade, vão observando e vão entendendo que é real pela sua experiência, não por uma comprovação científica, e vão ensinando para as próximas gerações. Dessa maneira, pode ser descrita como a capacidade inata dos seres humanos em fazer julgamento sobre certos eventos de maneira razoável. Então, como eu disse, né? Nem tudo que é da sabedoria popular, que é conhecimento popular, que é senso comum, nem tudo está errado. Nem tudo está errado e nem tudo está certo. Às vezes, a prática está certa, mas a explicação é diferente do que seria a explicação científica. E isso vem da capacidade do ser humano de observar e tentar explicar as coisas desde sempre. Foi até por isso que a gente conseguiu desenvolver um método científico, porque nós buscamos explicações e aí o método científico foi para que a gente encontrasse explicações mais certas, mais com comprovação mais segura. Então, é isso, a gente tem essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade e essa necessidade de explicar as coisas. E muitas coisas a gente foi observando ao longo da vida à medida que tentávamos solucionar os nossos problemas. Esse tipo de conhecimento é uma construção cultural cuja origem decorre da interação entre indivíduos ao longo do tempo. Uma vez construído, conhecimento popular pode ser legado passando de uma geração para outra ao longo do tempo. Então, veja só, o ser humano vive e resolve problemas todos os dias e nas tentativas de resolver os seus problemas, algumas falham, algumas são acertadas e nesse momento ele começa a construir um repertório de soluções para as coisas. Como eu disse antes, a mulher que deu à luz toma uma canja para ficar mais forte, a pessoa que está indisposta toma um chá, a pessoa que quer deixar o cabelo mais bonito passa lá a babosa. E assim as pessoas vão aprendendo soluções para esses problemas. E culturalmente, dentro das suas comunidades, dentro das suas famílias, essas pessoas vão passando essas soluções adiante. Então, alguém que, por exemplo, tem uma indisposição, não vai tomar um chá de cada um que tem ali no quintal, de cada folha que tem no quintal. Ela vai perguntar para alguém mais experiente que chá tomar. E aí as pessoas vão adquirindo esses saberes populares e vão acreditando neles, porque há várias gerações eles são usados. Um exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo que há bastante tempo, quando a professora era criança, muitas pessoas tinham essa crença. Mas, que eu me lembro assim de conversar mais, era com a minha avó. A minha avó materna, ela gostava muito de manga. Gostava muito da fruta, de comer manga. Mas, ela tinha muito receio de comer a manga, se naquele mesmo dia, ela tivesse tomado leite. A minha avó acreditava, ela dizia que manga com leite faz mal. Mas, ela acreditava que ela poderia até morrer, se ela comesse manga e tomasse leite no mesmo dia. Eu conhecia várias pessoas, na minha idade, quando eu era criança, minhas avós, minhas amigas, que não comiam, não faziam essa mistura de jeito nenhum. Porque elas aprenderam isso. Então, as mães delas aprenderam que manga com leite fazia mal. E elas não deixavam as filhas comerem. As avós também não deixavam as filhas comerem. E aí, as pessoas foram acreditando nisso. Se você acha que a mistura de um alimento pode fazer você morrer, com certeza você não vai misturá-lo, para ter certeza, né? E as pessoas iam acreditando nisso. Então, a manga e o leite, a gente chama até de um tabu, né? Que é uma coisa que as pessoas acreditam que é muito ruim, que faz muito mal. Quando, na verdade, essa mistura é até bastante nutritiva. Você pode usar a manga e o leite para fazer sorvete, para fazer vitamina, para fazer sobremesa. Você pode tomar o leite e comer a manga, não tem problema nenhum. Mas as pessoas acreditavam muito nisso, porque elas aprenderam das gerações passadas, daquelas pessoas que cuidavam delas, daquelas pessoas que se preocupavam com elas. Então, elas achavam que isso era realmente verdade. É importante notar que o conhecimento popular é natural para o homem. Isso não requer que nenhum estudo ou preparação anterior seja adquirido. Também não é necessário fazer uso de qualquer método de verificação científica para garantir sua veracidade, o que não impede de ser verificado posteriormente. Então, veja só, aqui a gente está dizendo que é natural para o ser humano observar isso. Olha, um dia eu fiz isso, deu errado, eu não vou fazer assim de novo. Às vezes, não deu errado pelo motivo que eu acho que deu errado. Mas, a gente fica com isso na cabeça, a gente dá a dica para alguém e isso vira um conhecimento empírico, um conhecimento popular, voltando às mulheres que davam à luz, um outro conhecimento empírico, um outro problema que as pessoas acreditavam, é que elas não poderiam, por exemplo, lavar os cabelos após ter a criança. Que elas teriam que esperar um determinado tempo e aí elas ficavam ali, muito, sete dias às vezes, sem fazer a higiene do próprio cabelo. E as pessoas acreditavam nisso, não tinha uma comprovação científica, mas vez ou outra, alguém que fazia isso, porque é difícil ficar muito tempo sem lavar os cabelos, a pessoa fazia e passava mal por um outro motivo, ou então, depois de muitos anos, lá na velhice, a pessoa tinha algum problema de saúde, algum problema mental, e falava, está vendo, a fulana fez, a fulana passou mal, porque quando ela teve fila, lavou o cabelo, e aí a pessoa pensa que é uma comprovação. É claro que a ciência pode verificar saberes populares e confirmá-los ou refutá-los, isso também pode acontecer, mas é considerado conhecimento popular, mesmo que isso não aconteça. Por meio do conhecimento científico aqui, está dizendo que pode ser confirmado ou não. Também pode ser visto como uma ferramenta de entendimento mútuo entre os membros de uma sociedade, pois ao compartilhar o mesmo conhecimento sobre diferentes fenômenos, os indivíduos podem se relacionar de uma maneira melhor. Então, quando nós temos um conhecimento, um conhecimento que é próximo, nós sabemos como agir com o outro, o outro sabe como agir com a gente, a gente entende os procedimentos, a gente entende as maneiras de resolver os problemas, então, esse conhecimento científico, desculpa, esse conhecimento popular, também é importante na relação das pessoas, nas relações das comunidades, porque eles fazem parte da cultura popular, eles fazem parte do modo de agir das pessoas. Então, esse conhecimento também é importante nesse aspecto. O saber empírico ou senso comum está sempre errado, porque aqui eu falei da manga com leite, que é nutritiva e as pessoas tinham medo, aqui eu falei de lavar a cabeça quando a mulher tinha filhos, que podia ser perigoso, que na verdade não é bem assim, mas será que ele está sempre errado? A gente diz que o científico está sempre certo, então o empírico está sempre errado, como é que é isso? Será que ele está sempre errado? E eu vou responder para você que é lógico que não, não, ele não está errado, ele só não é tão certo, tão seguro quanto o científico, porque o científico foi testado em um número maior de pessoas, em uma situação mais rigorosa, mas ele também pode estar certo. A agricultura, por exemplo, se desenvolveu com base em saberes empíricos. A agricultura, o homem começou a plantar antes da ciência existir. Então, um dia, um dia só não, o homem foi vendo que onde caíam determinadas sementes, nasciam determinadas plantas e eles foram entendendo que eles poderiam plantar. Então, qual que é a melhor época para plantar e para colher? Isso veio primeiro para nós como conhecimento empírico. Primeiro, isso partiu da observação dos homens, quanto a boas épocas e más épocas para plantar e para colher. Qual é o melhor solo para cada cultura? Não é qualquer planta que vai se adaptar a qualquer tipo de solo. Então, isso também vem de um conhecimento empírico. Como reproduzir as plantas? As plantas não se reproduzem só com sementes, como eu disse. Você pode fazer, tem diversas técnicas para reproduzir as plantas. Então, isso tudo partiu de um conhecimento empírico. E hoje, a ciência, ao investigar esses conhecimentos empíricos, ela já confirmou vários deles e desenvolveu essas técnicas para além do que o homem conseguiu apenas com a sua observação. Então, o conhecimento empírico na agricultura, por exemplo, foi muito usado e possibilitou um avanço enorme na humanidade que era nômade e se tornou sedentária porque conseguiu plantar, conseguiu produzir seus alimentos e hoje produz muito alimento, alimento para uma população gigantesca através dessas técnicas que foram desenvolvidas. Aqui, quando eu falo da agricultura, a gente tem o saber empírico no início do desenvolvimento e temos também o saber científico comprovando, confirmando algumas coisas, refutando outras para aprimorar essas técnicas. Mas aqui a gente vê que o saber empírico também pode estar certo e também pode evoluir. Na aula de hoje, nós conhecemos o que é o senso comum. Aprendemos a diferenciar senso comum de conhecimento científico e entendemos que o conhecimento científico pode refutar ou confirmar saberes populares. Então, eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula e que faça suas atividades com bastante atenção. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma